O meu pai sempre foi envolvido na política, partidário, sempre participou, não como candidato, mas sempre esteve presente e dando opiniões referentes à política. Então, a gente já vem de família, né? A outra vez, nós éramos em quatro vereadores da coligação, que era o PMDB-PT, né? Três do PMDB e uma vereadora do PT. Nessa, na coligação, conseguiu eleger a maioria, cinco vereadores, inclusive quatro do PMDB e uma vereadora do PT. As nossas prioridades como presidente, principalmente de colocar a questão da casa em ordem, a questão de conseguir trazer mais pessoas para assistir às sessões, levar as sessões ao público, isso eu acho importante, dar mais transparência aos atos dos vereadores e ter um bom entendimento com a população e também com o executivo. Isso a gente vai trabalhar para isso e uma união entre nós vereadores aqui, para que todos trabalhem juntos. Olha, eu imagino que vai ser uma relação boa. Claro que são poderes independentes, né? O legislativo é um poder diferente do executivo, a função do legislativo é fiscalizar e legislar, mas eu vejo que se a administração, a prefeita e o executivo trabalhar para o bem da população, nós vamos ter, assim, um bom acordo entre executivo e legislativo, porque nós também queremos trabalhar para ajudar a população, ajudar as pessoas e se o executivo estiver trabalhando com esses objetivos também, nós vamos apoiar, tanto como oposição, nós sempre fizemos isso. Agora, ainda mais com a maioria aqui na Câmara e com a minha pessoa como presidente, nós vamos dar todo o suporte pelas coisas boas que vai ser feito pelo município. E, com certeza, também vamos cobrar as coisas que, a nosso ver, está errado, né? Fiscalizar e participar de uma forma efetiva também da administração, fiscalizando, participando dos atos administrativos. Então, a gente vê com bons olhos, principalmente o começo agora da atual gestora do município, que parece que está trabalhando num caminho bom e queremos apoiar essas coisas boas.